O borracheiro não teve ferimentos graves, mas a imagem realmente é impressionante. Vem comigo que o Bruno Guerriti está me chamando com informações. Ele vai falar agora sobre uma outra imagem semelhante de uma câmera que flagrou também um outro caso de explosão, só que em uma outra região. Eu falei de Manuel Ribas, o seu caso é de onde, Bruno? Ali próximo à Ponta Grossa, viu, Sal, que esse caso aconteceu, infelizmente um caso mais grave, viu, porque o trabalhador acabou morrendo depois de ser atingido pelo aro, quando o pneu estourou ali no local. O que acontece é que ele estava trabalhando como rasteleiro de uma empresa de pavimentação, prestando serviço ali terceirizado para a prefeitura, quando o acidente ali aconteceu. O pneu estoura, a gente vai vendo as imagens aí, e atinge em cheio o trabalhador. É uma imagem bastante forte, esse homem de 56 anos, ele ainda chegou a ser atendido pelo SAMU, mas nada pode ser feito porque o impacto ali foi muito grande, porque a gente viu que o maquinário estava passando ao lado dele no momento que estourou. E quando estourou, jogou justamente esse aro para cima do trabalhador, atingindo ele em cheio. A prefeitura ali do local informou que vai prestar assistência aos familiares desse trabalhador, vai colaborar também com a investigação das causas do acidente. E a Secretaria Municipal disse que o maquinário, que era da empresa terceirizada, tinha passado por uma inspeção e o pneu era semi-novo. Mas o trabalhador estava ali ao lado, infelizmente não voltou para casa, né, Sal? Daí a gente vê a imagem aí, Bruno, tira a faixinha para mim, fazendo um favor, olha lá. Os trabalhadores ali na calçada e de repente a explosão ali, tá vendo? Acontecendo ali, a máquina passando, olha lá, tá vendo? E explodiu o pneu e atingiu ali o trabalhador. E eu acredito que o pneu é um pneu semelhante àquele que a gente mostrou a imagem lá de Manuel Ribas. O arco que acabou atingindo ali o coitado do trabalhador. E infelizmente um acidente violento e, que Deus conforte a família dele, eles estavam ali, ó, na lateral e a explosão aconteceu. Muito obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Vamos agora para Campo Morão. Um acidente, infelizmente, acabou tirando a vida de uma pessoa. Pessoa que morreu vítima de acidente é um vereador muito conhecido lá em Campo Morão. Acidente envolvendo motocicleta. Nesses últimos dias tivemos muitos acidentes na região e também acidentes graves lá em Campo Morão. E dessa vez acabou a vítima sendo um vereador da cidade. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter.